Música Uou! Salve Santa Catarina! Um abraço especial pra você que escolheu começar a tarde de sábado ligado na NDTV. Esse é o Clube da Bola que está começando. Eu sou o Marcelo Cabral e vamos juntos até as três da tarde destacando o futebol e principalmente o futebol do nosso estado. Ó pela Série B, a 34ª rodada abriu na noite de ontem uma importante vitória do Havaí diante do Vila Nova na ressacada. O reencontro com os três pontos e conseguiu também a soma necessária para o Leão se garantir na Série B do ano que vem. Já já a gente vai fazer essa matemática. Agora não tem mais susto de rebaixamento pro Havaí. Brusque e Chapecoense, nossos outros dois representantes na Segundona Nacional, se enfrentam na terça-feira. Augusto Bauer no encontro catarinense, uma espécie de clássico catarinense na Série B. Ó pela Série A, hoje tem jogão no sul do estado. Cristiúma recebe o São Paulo. Temos ainda as semifinais da Copa Santa Catarina com o clássico da linguiça entre Chapecoense e Concórdia. E amanhã, Marcílio e Exílio Luiz, jogos de ida, semifinais da Copa Santa Catarina. Deixa eu avisar que você aí de casa pode participar também do Clube da Bola. Nosso número do WhatsApp vai aparecer aqui na tela. Você dá uma anotada, registra aí, se já não está arquivado. É o 48991914706. Vou repetir, 48991914706. Esse é o nosso número de WhatsApp. Você pode mandar uma mensagem, uma opinião, um comentário, uma pergunta pros nossos comentaristas. Quem sabe até uma foto, um vídeo aí representando a sua paixão pelo futebol ou por outro esporte também. Pode mandar, a gente vai estar mostrando durante o programa. Deixa eu apresentar nosso time pra esse primeiro tempo do Clube da Bola, direto do oeste do estado. Não espero sorrisos, porque a Chapecoense deu uma tropeçada feia no final de semana, no meio da semana, melhor dizendo. Badá vai contar pra gente o que aconteceu. Comecei a ver o jogo, estava empolgado, peguei aquela minha camisa verde pra dar aquela torcida. Aquela vibe legal não rolou, Badá vai contar tudo. Boa tarde, Badá. Olá, Mancha. Boa tarde pra você, todos ligados do Clube da Bola. Que decepção, meu verdão. Mas o que que é isso, meu verdão? Faz um jogo espetacular contra o Santos, ganha do líder 3x2, melhor atuação do ano, nos enche de esperança. Cinco dias depois, faz a pior atuação do ano, a pior atuação sob o comando do Gilmar Dal Poço. 4x0, fora o baile na Arena Condá, e saiu barato, poderia ter sido por mais. Até agora, ninguém conseguiu explicar e ninguém conseguiu entender como que a Chapecoense mudou tanto. Um time muito bipolar. Contra o Santos jogou uma barbaridade. E aí, contra o Goiás, não jogou nada. Um jogo que era importante, que precisava da vitória, pra ir a 40 pontos, pra encaminhar a permanência com tranquilidade. Mas foi, olha, já tinha tomado de 4x0 aqui do Guarani de Campinas, quando o Tcheco assumiu ali. Mas essa de, contra o Goiás, foi a pior derrota da Chapecoense na temporada. É, eu sei que não temos muitos torcedores do Goiás por aqui, pelo menos não conheço muitos. Mas dava pra ter vencido, né? O Goiás não é um time pra chegar e aplicar 4 na Chape. Vamos falar mais sobre isso e também sobre esse encontro catarinense na rodada que já começou. No sul do estado, o Renato Semensat, que tem o jogaço hoje, né? Seriais sempre assim, né? Sai do líder, pega o vice-líder, pega quem tá brigando pela Libertadores. Hoje tem São Paulo no sul do estado. E o torcedor, a gente tava conversando aqui nos bastidores com o Alisson, com o JP. Programação legal pra noite, né? O cara vai pro jogo com os amigos, aquela vitória tricolor, tricolor catarinense. Depois passa em casa, pega a família, dá pra comer uma pizza e aproveitar o restante do sábado. Dá pra ter os dois mundos, hein, Renato Semensat? Um abraço, Marcelo. O Badá, me permita discordar, viu, Marcelo? Eu acho de uma extrema infelicidade quem achou esse jogo nove horas da noite, sábado. O cara tem um aniversário, um evento familiar. Eu tenho certeza que não vai estar lotado hoje o Heriberto Wilson pelo horário. Se o jogo fosse sete da noite, aí seria um outro cenário. Torcida do São Paulo, feito online, nas primeiras horas já esgotou, mil setecentos e poucos ingressos. Eu falo porque a gente acompanha aqui o torcedor do Criciúma que não vai a campo. Eles têm grupos de WhatsApp que disponibilizam as carteirinhas aí pra ser repassada. Tem lugar que isso aí virou comércio, vende por setenta, por oitenta, por cem reais, enfim. E eu converso com as pessoas que participam desses grupos e eles vão me falando das movimentações que tem nesses grupos. Então, tá uma movimentação abaixo do esperado. Infelizmente, né? Porque esse jogo é um jogo pra você ter casa cheia e tudo mais. Agora, vamos pensar aqui. O cara vai no estádio às nove da noite. Ele vai sair às onze. Então, se ele tem um aniversário, um compromisso qualquer, acaba inviabilizando ele de ir. Mas teremos um grande público. Quinze, dezesseis mil pessoas seguramente estarão no estádio Heriberto Wilson. Não é a capacidade máxima que esse jogo teria se fosse, por exemplo, amanhã às quatro horas da tarde. Mas, superado isso aí, Criciúma fez um grande jogo contra o Botafogo na semana anterior. Conquistou um ponto importantíssimo lá. Agora, pega o São Paulo, que é o quinto colocado. Tá buscando vaga direta da Libertadores com o Lucas, com o Luciano, enfim, com o Caleri. É um grande time do meio campo pra frente. Mas o Criciúma, jogando no Heriberto Wilson, também tem as suas armas. Não vai ter o Alano, que tá suspenso. Tomou o terceiro cartão amarelo lá contra o Botafogo. Mas, e a Nique Bolas deve retomar aí a sua condição de titular. Pelos treinamentos da semana, segundo os setoristas que acompanham o clube. Felipe Vizeu, que fez o gol lá contra o Botafogo. Pode ser a novidade do técnico Cláudio Tenkat. Mas, é Série A. A sequência agora é São Paulo em casa, depois sai pra Cruzeiro Internacional. Então, tem que pontuar em casa. O Renato depois vai falar também desse interesse que surgiu durante a semana, acabou pipocando na mídia o atacante Bolasso do Criciúma. Parece que o Grêmio quer conversar com ele, que o Cruzeiro já conversou com os empresários dele. Mas ele falou, por enquanto, tô focado no Tigre em permanecer na Série A. Depois eu vou pensar sobre essas propostas. Daqui a pouco o Renato fala mais sobre isso. Com a gente também, direto de Joinville, a Drica Evarini. Que vamos combinar, né, Drica? O Jack e o Figueirense fizeram um esforço pra não classificar na Copa Santa Catarina. As férias já começaram mais cedo. Até o Ney Franco já pegou a mala, a viola, já foi até embora. Conta mais pra gente dessa semana do Jack. Só aquela manchete. Boa tarde, Drica. Boa tarde, Mancha. Boa tarde aos colegas e a quem nos assiste aqui no Clube da Bola. Como você falou, foi um grande esforço, inclusive, por parte do Jack, né? Porque é uma campanha muito ruim do Jack na Copa Santa Catarina. Sete jogos, cinco empates, duas derrotas. Não tinha como, né, essa permanência do Ney Franco, de fato, acontecer pro ano que vem. Claro que ele chegou aqui com expectativas de começar o trabalho na Copa Santa Catarina e permanecer à frente da equipe no Campeonato Catarinense e na Série D do ano que vem. Mas com uma campanha dessa ficou realmente insustentável, tanto a cobrança da torcida como por parte dele próprio com relação a essa campanha aí, que é a pior campanha da história do Jack na Copa Santa Catarina. Não vencer sete jogos em uma competição que a gente sabe que o nível é mais baixo do que o estadual. Já tinha aí alguma indicação do que seria o trabalho no ano que vem. E aí ele decidiu sair aí do Joinville, já saiu da cidade e o Joinville vai, nas próximas semanas, tentar buscar um novo técnico pra iniciar os trabalhos em novembro. O grupo está de férias. Os jogadores que têm contrato com o Joinville, tem vários que têm contrato até o final do Campeonato Catarinense, até o final do ano que vem. Alguns, inclusive, até o final de 2026 estão de férias, se representam no dia 12. E aí espera-se que já com um novo treinador, porque aí o Jack vai ter mais ou menos dois meses pra colocar a casa em ordem de fato, né, Mancha? Porque o ano que vem é muito importante pro Joinville pra não permanecer sem série. Ter um ano com série e depois, em 2026, voltar aí a essa realidade que o Joinville viveu nos últimos três anos. Valeu, Drica. A Drica fica com a gente pra falar bastante aí sobre o Jack e também sobre Série B, Série A do Futebol Nacional, Copa Santa Catarina, que com a gente, o JP Bianchi, ele que é repórter do ND Mais, do jornal ND Impresso, tá aqui com a gente, vende roupa nova porque chegou aqui no estúdio e tava com selo ainda. Foi ontem no shopping comprar, já veio com roupa nova pro Clube da Bola, esqueceu, mandou tirar o selo. Quem nunca, quem nunca passou por uma dessa? Legal te ver, JP, mais uma vez aqui no Clube da Bola. Boa tarde, Mancha. Novamente, obrigado pela oportunidade. Boa tarde pra nossa equipe, a toda a nossa audiência. Vamos falar um pouquinho mais do Havaí, né, que venceu e convenceu, até que, enfim, sob o comando do Enderson. Agora que não vale mais nada, né? Tudo bem, confirmou uma permanência na Série B do ano que vem, mas é muito pouco, né? Convenhamos, é muito pouco pra um técnico que chegou no Havaí com uma expectativa muito alta e também uma diretoria que prometeu muito pro Havaí. Novamente, um ano decepcionante no estádio da ensacada. Já no Scarpelli, temos aí uma barca passando, né? A barca tá aumentando. Cada dia que passa, mais jogadores anunciam saídas e também não renovações. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse panorama do futebol da capital que estamos na metade de outubro e o futebol já acabou aqui na capital, né? Legal, legal. O JP fica com a gente também até o fim do programa e representando aí mais um comentarista do Grupo ND. Alisson Francisco está com a gente nos estúdios aqui em Florianópolis. Alisson, semana agitada aí pro Figueira, como o JP já adiantou pra gente. E uma importante vitória do Havaí, essa permanência... O JP falou, é pouco. O torcedor também fica com esse sentimento. Mas pra alguns torcedores, já é um grande alívio aí pra pelo menos terminar esse restinho do ano mais tranquilo, né? Boa tarde. Fala, Mancha. Grande abraço a você, amigo ligado no nosso Clube da Bola. Com todo o respeito, não é bom. Como é que você falou, qual foi a frase, Mancha? É muito ruim. É muito ruim o que o Havaí está vivendo nesse campeonato brasileiro da Série B. Porque a direção investiu e não foi pouco, trouxe jogadores de renome com status pra serem realmente as referências em busca de um acesso. E até em algum momento foi prometido, se imaginou que chegaria a conquistar o título da Série B. Não só o acesso, a vaga na Série A. Então assim, com todo o respeito ao torcedor, a quem está comemorando essa vitória ontem, pra mim é obrigação. Não foi feito nada mais do que isso. Terminar o campeonato com dignidade pra não ficar até a última rodada sofrendo ainda com essa pequena possibilidade de rebaixamento. Nada mais, nada mais. Tanto na ressacada quanto no Scarpelli, já é 2025 no final de outubro. Um vexame dos torcedores da dupla da capital. O Figueirense não avançou na Copa Santa Catarina e a única comemoração é recuperação judicial. A comemoração que existe nos bastidores é que o salário foi quitado. É muito pouco, gente. A dupla da capital, Figueirense e Havaí, estão se apequenando e a gente não pode considerar isso normal, macho. Legal. Você não estava... Semana passada eu contei a história. Eu fui buscar a Teodora, amigo meu lá que trabalha no colégio. Quando ele me viu, né, ele já meteu um ganhemos, ganhemos. Daí eu não estava entendendo. Ganhemos o quê? A recuperação. Eu estava comemorando que nenhum título aí, aprovação da recuperação judicial. Falar do Havaí, o repórter Jorge Júnior acompanhou a vitória do Leão por 3x0 sobre o Vila Nova na noite de ontem, aqui em Florianópolis, e traz as informações pra gente. Fala, Jorge. Fala, galera do Clube da Bola. Depois de seis partidas, o Havaí voltou a sentir o gostinho da vitória. Fez 3x0 em cima do Vila Nova e chegou naquela pontuação mágica, 46 pontos, que não tem mais nenhum risco de rebaixamento. Na partida aqui na ressacada, o Havaí foi soberano. No primeiro tempo, aos 14 minutos, Igor aproveitou o bom cruzamento da direita e se jogou de carrinho aos 29. Após cruzamento de escanteio batido por Giovani, Thiago Pagnussar pulou mais alto que a defesa do Vila e marcou o segundo gol do Leão com muita tranquilidade. Nem comemorou muito esse gol. O Pagnussar, que depois tomou o cartão amarelo, está suspenso pra partida da semana que vem contra o Ceará. Já no segundo tempo, de novo o Igor, boa jogada pela esquerda do Mário Sérgio, que cruzou pra área. O atacante Havaí, no camisa 7, empurrou para o fundo da rede e decretou o fim do placar aqui na ressacada. E no finalzinho da partida, o atacante Pedrinho driblou dois jogadores, fez boa jogada pela direita, entrou na área, só que na hora de chutar, bateu no meio do gol e o goleiro do Vila Nova defendeu. Na semana que vem, domingo, o Havaí vai até Fortaleza enfrentar o Ceará e aí depois vão faltar mais três jogos, mais dois aqui dentro da ressacada contra Mirassol e Ponte Preta, pra aí sim encerrar sua participação na Série B nesta temporada. Eu volto pro estúdio. Valeu Jorge Júnior pelas informações, Alisson Francisco, né, falando um pouquinho mais até a respeito do jogo. O Igor, cara, quando o Igor chegou, pô legal, contratação legal, mas não fez aquele barulho entre os torcedores do Leão, mas é um cara que tá desempenhando, né, dois gols ontem, ajudou a construir essa vitória importante pra, como a gente já disse, pra confirmar a permanência no ano que vem. Acesso tá muito difícil, não vem mais, título muito menos, mas o acesso acabou sendo aí o momento da tranquilidade pro torcedor. É o Igor, né, Mancha, ele sofreu muitas lesões, né, quando ele começava a engrenar, começava a ter oportunidades na formação principal do Havaí, acabava se lesionando, ficando um longo período fora dos gramados. Então isso atrapalhou demais o desempenho do atacante, que chegou pra ser o artilheiro, chegou pra ser o homem gol. Como ele não correspondeu, sofreu várias lesões, até a direção teve que trazer. Trouxe o Cassiano, que foi outro que não conseguiu também atender a expectativa dos torcedores, e também o Wagner Love, né, que chegou com todo aquele status de artilheiro do amor, e hoje a gente vê que o Igor já tem mais gols que o Wagner Love, né, então a gente percebe que realmente o Wagner Love é uma decepção. Nessa reta final de competição, depois que ele chegou, ele chegou pra ser esse líder técnico dentro de campo pro Havaí buscar o acesso, apesar de que o técnico, o Enderson Moreira, né, nas últimas entrevistas, tem dito que não, que o Havaí em nenhum momento estava pensando numa vaga na Série A. Isso me causa estranheza, me causa surpresa e é por isso que eu fico chateado, porque o Havaí traz um técnico de renome, um técnico que foi tricampeão da Série B, que não ganha pouco, que tem um salário elevado, também traz jogadores com esse objetivo, e a gente vê um discurso público diferente, né, então alguma coisa ali não tá batendo. A gente vê que o Havaí realmente investiu, talvez a parte da montagem do elenco, departamento de futebol, por isso que eu falo muito do trabalho do executivo Eduardo, tem que ser avaliado, por quê? O Havaí investiu, gastou dinheiro, mas a gente percebe que nesse grupo tem várias carências, várias posições que o Havaí não consegue encontrar um substituto quando o jogador titular tá fora, né, então a gente percebe que foi mal investido esse valor, esse recurso do Havaí na temporada 2024, e o reflexo tá aí dentro de campo. O Havaí que poderia brigar pelo acesso, que o campeonato não tá difícil, a gente tá vendo aqui as equipes que estão dentro do G4, nos quatro primeiras colocações, ninguém tá jogando futebol acima da média, ninguém tem um futebol extraordinário, então o Havaí encaixadinho, bem organizado, poderia sim brigar até pelo título, gente. Então é por isso que eu digo que não dá pra comemorar uma vitória como essa ontem. Ok, jogou bem, recuperou o futebol, teve um belo desempenho, mas na hora errada, né? Agora só cumpriu tabela, só fez o que era necessário, conquistar logo essa pontuação, pra aí sim começar a planejar 2025. O lado bom de tudo isso é que o Havaí, confirmando matematicamente essa permanência, pode antecipar essa etapa. Eu acredito que a partir dessa semana já acontecem algumas liberações, até o presidente Júlio já falou sobre isso ontem. Alguns jogadores já vão entrar em férias, e aquelas férias que podem virar permanente, né? Adeus, não fica no estádio da ressacada no ano que vem. E que bom pro torcedor havaiano, que realmente tá muito chateado com o desempenho do time nesta temporada, mancha. Adson, vou lançar o quiz pra ti. E pra galera de casa pode pensar também, cinco jogadores do Havaí de hoje, da atual temporada, dessa equipe, que você ficaria, deixaria pro ano que vem? Com certeza o goleiro, o goleiro eu ficaria. Acho que é inevitável, é uma peça fundamental desse elenco do Havaí. O Marcos Vinícius também dá pra ficar, um bom lateral direito. Temos que arrumar um calção um pouquinho mais largo, ou mais curto, melhor dizer, mais curto, que ele sempre puxa, né? Puxa o calção assim pra aparecer a coxa. O próprio Giovani dá pra ficar, o Igor também dá pra ficar. O Igor é um jogador que bem trabalhado, treinando, consegue ter um bom desempenho. Talvez ali o pessoal do meio de campo, né? O Rodrigo que chegou ao longo da temporada, que veio também no Maringá. É um jogador diferenciado, pode permanecer. O próprio... O Zé Ricardo? O Zé, o Zé, ia falar do Zé. O Zé, inquestionavelmente. Agora, eu acho pouco provável que ele permaneça, pelo desempenho dele. Eu acho que deve ter propostas, inclusive, de outras equipes, pra não permanecer no estádio da ressacada. Mas são cinco jogadores que eu manteria pro ano que vem, mancha. O torcedor em casa pode fazer também esse exercício, né? Cinco jogadores que ele gostaria que permanecessem na ressacada. Enderson Moreira, técnico do Havaí, claro, falou na entrevista coletiva. Não exatamente o que ele vai falar agora. Venceu, tá um pouco mais animado e tal. Mas em algumas entrevistas eu vejo, às vezes, o Enderson um pouco desconectado com o time, né? Ele analisa de uma distância, sim. Mas vamos ouvir o que ele falou ontem, após a vitória diante do Vila Nova. Eu acho que hoje, porque é fácil falar que foi o melhor jogo. Eu acho que a gente teve outros momentos. Jogos que foram muito bons também, cara. Mas, infelizmente, tivemos jogos que a gente não conseguiu, talvez, evitar os gols do adversário. O próprio jogo contra o América, eu acho que a gente fez uma partida muito boa, cara. Tirando o finalzinho do jogo, que eu acho que foi... Aí a gente teve muito mais perto de perder. Mas, durante quase todo o jogo, a gente teve uma postura muito boa, criando situações. Só que eles iam lá e faziam gol. E a gente sempre correndo atrás, sempre correndo atrás. E alguns outros jogos também. Então, a gente... É claro que... Hoje a gente quase que não deu nenhuma chance para o Vila Nova de poder chegar no nosso gol. E fizemos três gols. E poderíamos ter feito mais ainda, porque criamos situações para isso. Situações claras. Tá aí. JP Bianchi, eu falei ali que às vezes ele se desconecta um pouco. Tenho essa impressão. Não conheço o Enderson Moreira pessoalmente, né? Mas tenho essa impressão, ouvindo suas entrevistas coletivas. Não foi exatamente o caso de hoje. Mas quando aquela época, assim, as vitórias acontecerem, das derrotas e tal. Ah, o time, o elenco, os jogadores, ele não colocava o nós. Ele meio que dava uma visão meio distante da coisa. Você tem essa impressão também? Você que acompanha de pertinho o Havaí e o Figueira? Olha, Mancha, não é só impressão, né? É uma informação mesmo. As entrevistas do Enderson, algumas entrevistas coletivas que ele deu quando o time estava nesse período sem ganhar, pegaram mal internamente, inclusive com membros da diretoria. Porque teve algumas falas do Enderson ali que ele falou Ah, o grande problema da temporada do Havaí foi ter flertado com uma liderança que não era a realidade. Pô, não é falar isso para um grupo de jogadores, o grupo de jogadores vai ouvir. Hoje o jogador está interessado, o jogador vai atrás, ouve o que o técnico está falando na entrevista também. Então, não dá para dizer isso do mesmo grupo de jogadores que ele tem em mãos hoje, né? Porque essa liderança foi com o Dal Pozo, né? Naquela arrancada do Dal Pozo de cinco vitórias seguidas. E aí, conseguiu chegar numa liderança. Depois, claro, caiu. E aí, chega o Enderson Moreira. Falando um pouquinho do jogo, o Manchester é interessante. Eu acho que foi a melhor atuação do Havaí sob o comando do Enderson. Eu acho que o Havaí não deixou o Vila Nova jogar de maneira nenhuma. O Vila Nova não ofereceu nenhum perigo para o Havaí. E o Havaí atacou. O Havaí buscou o gol o tempo todo, conseguiu fazer dois gols logo no primeiro tempo. Um logo no início do segundo tempo. Tranquilizou a partida, depois levou só em banho-maria ali. Então, foi uma partida, um desempenho bom do Havaí na partida de ontem. Mas aí também fica aquele questionamento para o torcedor. Por que não jogou assim antes? Por que não tentou jogar assim antes, pelo menos? A gente viu o Havaí em diversas partidas, diversos tempos. Pelo menos, assim, dá para se dizer. Fazia um primeiro tempo bom e daí no segundo decaía. Ou fazia um segundo tempo bom, depois de um primeiro tempo ruim. Por que não manteve essa regularidade como fez ontem? Então, jogar sem pressão é mais fácil, né, Manchel? Ontem tinha 2.500 pessoas na ressacada. Tinha protestos para a diretoria. Mas os jogadores não tinham muita pressão para os jogadores. Estavam ali já com 43 pontos. A gente sabia que, como era difícil chegar no acesso, era difícil também cair. Teria que perder todas as partidas e ainda ter uma combinação de resultados. Então, o 2025 já devia ter começado na ressacada. O presidente Júlio mesmo falou que essa semana já irão ocorrer algumas liberações. Então, é isso mesmo. Tem que testar já jogadores. Tem que ver quem vai ficar para o ano que vem. Você falou de cinco jogadores que ficam para o ano que vem, Manchel. Me permita também. Vou fazer a minha missão. Fale os seus. Primeiro, o Zé Ricardo. Para mim, é indiscutível. Ele tem que ficar para o ano que vem. Foi o melhor jogador do meio de campo do Havaí. Fez uma ótima Série B. Sofreu com algumas lesões, é verdade. Mas joga muita bola. Marcos Vinícius, ótimo lateral também. Deve estar aí entre os melhores laterais direitos da Série B. Tem deficiência na marcação, é verdade. Mas foi muito bem. Acredito que a dupla de zaga do Havaí, o Vilar e o Thiago, eles encaixam bem ali, formam uma boa dupla. Dá para pensar em ficar com os dois. Também o Mário Sérgio na esquerda é tranquilo, é um jogador que mantém a média em todos os jogos. Dá para pensar no Giovani. Não, ele vai ficar com o time todo. São cinco. Dá para pensar no Giovani. Mas para por aí, porque o ataque realmente, talvez o Igor fique. Porque de resto, mancha, ontem a gente viu o Wagner Love entrando em campo e olha, estava difícil o negócio. Tentou puxar algum contra-ataque ali, saiu duas vezes na cara do gol, se enrolou com a bola, caiu sozinho. Então realmente está feio o negócio. O ataque do Havaí é algo a se pensar bem, mancha. Só faltou o César, né? O César também, César também. Grande destaque, César. Foi um dos melhores jogadores do Havaí. César, com certeza. Acho que começa com o Zé e depois com o César. É, o Zé para mim é o primeiro, mas o César está ali brigando também. Fez uma ótima Série B pelo Havaí. Legal. Quem usa Lala não quer guerra com ninguém, né, JP? Vamos fazer o seguinte. Pedi a tabela. Poxa, vou pedir a opinião da Drica, do Semensat, do Badá também. A tabela atualizada depois. Só tivemos um jogo ontem, né? Abrindo a rodada. Foi justamente esse, Havaí e Vila Nova. Santos disparou na frente, mas o Sport está na cola. Os dois têm 59 pontos. Um degrauzinho abaixo do Novo Horizontino com 57. E um pouquinho atrás, o Mirassol com 56. Daí já aumenta um pouquinho a distância, só para ver como foi importante essa vitória do Havaí. Vila Nova é o quinto com 52. O Ceará é o sexto com 51. O Operário de Ponta Grossa é o sétimo com 50. O América Mineiro tem 49. O Goiás tem 48. E o Coletiva tem 48, fechando a primeira página. Segunda página. Décima primeira posição para o Havaí, 46. O Amazonas é o décimo segundo com 45. O Paysadu tem 40. A Ponte Preta tem 38. A Chape, décima quinta, colocada com 37. O CRB com 36. É o décimo sexto. Daí a zona perigosa. Tem o Botafogo, que também tem 36. Está coladinho ali no CRB. Na Chapecoense e na Ponte Preta. O Ituano é o décimo oitavo com 34. O Brusque tem 33. Situação difícil do quadricolor. E o Guarani, o Bugri de Campinas, é o Lanterninha. Com 31 pontos na vigésima posição. Drique Varini, quando você vê essa tabela, o que chama a atenção? Além da saudade, né? De ver o Jack figurando aí na Série B, nas suas épocas de Série A também. O que você vê aí? Tem alguma coisa que te chama a atenção positivamente e negativamente? E aí, bota saudade nisso, né, Manchester? Esse ano, inclusive, faz 10 anos do título do Jack na Série B, lá de 2014. E o Jack nessa situação aí, né? Que a gente espera que melhore, mas que precisa de muito para melhorar. Eu acho que de dois times eu esperava mais nessa Série B, excluindo os catarinenses. Claro que, como você falou, a situação do Brusque é muito delicada. A da Chapecoense também, porque está ali flertando com a zona de rebaixamento. O Badá pode falar melhor do que se espera e do que acontece lá em Chapecó para essas últimas rodadas. Mas eu acho que eu esperava mais de Ceará e de Coritiba nessa Série B. Talvez não ali, né, brigando com o Santos, brigando com o Sport, mas brigando mais na parte de cima do bloco ali dos quatro que sobem para a Série A. Então, me chama um pouco a atenção esse desempenho ok numa Série B de dois times que figuraram e que costumavam figurar na Série A, né? Então, eu acho que esperava um pouco mais. Já de Brusque e Chapecoense, eu acho que vai ser uma briga muito grande, inclusive entre os dois, para ver quem é que vai ficar nessa zona de rebaixamento, quem é que, infelizmente, aí vai cair para a Série C. Eu acho que é quase inevitável que um dos dois catarinenses acabe descendo para a Série C, o que a gente lamenta muito, já que no começo do campeonato falávamos aí de times brigando para subir e times que ficariam ali no meio da tabela e hoje a gente tem aí os dois brigando contra o rebaixamento, mancha. Legal. Renato Semensat, você que tem endereço fixo na capital catarinense do futebol, né, pode falar com propriedade, tomadas devidas proporções. O que aconteceu com o futebol do Ceará, esse distanciamento de Fortaleza e Ceará, já que o Ceará foi citado pela Drica, é um pouco parecido o que aconteceu com o Havaí e Figueirense, esse distanciamento da dupla da capital, um hoje confirmado na B do ano que vem, outro vai ter mais um ano de Série C? Bom, a gente tem historicamente, né, mancha, quando um time catarinense vai para a Série A do Campeonato Brasileiro, normalmente ele conquista a hegemonia estadual. Foi assim no ciclo virtuoso do Figueirense, de seis anos na Série A ininterruptos, a Chapecoense fez o mesmo, o Havaí por um período um pouco mais curto, mas quando também teve na Série A, também conquistou os estaduais, isso é normal que a gente veja. E o Criciúma realmente, ele está se distanciando. E aí essa reta final de Série B, ela vai ser muito importante para isso. O Havaí já entrou lá no limbo, não briga para cair, 46 pontos, não tem risco de queda, mas também não vai brigar lá em cima. Agora, a questão de Chapecoense e Brusque é que é muito preocupante, né? O Brusque é quem vem fazendo frente ao Criciúma nos campeonatos estaduais. E hoje o Brusque está na Série C do Campeonato Brasileiro. Estou falando do cenário de hoje, ele está lá como penúltimo colocado. Tem esse jogo, Brusque e Chapecoense, o Badá pode falar com mais propriedade, mas eu estava analisando as tabelas, tanto de Brusque quanto de Chapecoense, e a tabela da Chapecoense é muito difícil. A sequência é muito dura. Então, se a Chapecoense ganhar o jogo em Brusque, ela praticamente rebaixa o Brusque e dá um salto para sair. Agora, se o Brusque ganhar o jogo, aí o Brusque traz a Chapecoense para a confusão. E pela tabela que a Chapecoense tem, e aquele último jogo que eu assisti contra o Goiás, que foi assustador, foi 4, porque o melhor em campo da Chapecoense foi o goleiro, foi extremamente preocupante. Agora, tem um G4 ali, e eu concordo com o que foi dito, que Goiás decepcionou pelo investimento que fez, Coritiba decepcionou muito pelo investimento que fez, Havaí decepcionou muito pelo investimento que fez, e eu coloco o América Mineiro aí, porque eu acho que o G4 não muda. Então, a gente tem Novo Horizontino e Mirassol. Novo Horizonte, 70 mil habitantes, e o Mirassol, é só você olhar para o time, que está lá com o Mozart desde o ano passado, investimento bem modesto de Série B. Então, eu acompanhei todas as entrevistas do Anderson. Às vezes, uma coisa que não é verdade, ela fica sendo repetida, e o torcedor acaba não percebendo aquilo ali. Se bate muito na tecla, que essa Série B é diferente, porque está tendo um investimento muito grande, por causa da Liga Forte Futebol, o dinheiro da Liga que veio, veio mesmo, só que a gente tem lá Novo Horizontino e Mirassol, mostrando para esses demais que eu citei, inclusive para o Havaí, que só dinheiro não resolve. Dinheiro sem competência, você não chega a lugar nenhum. E outra coisa, vocês estavam fazendo lista de quem vai ficar, pessoal? A lista, o desejo é importante. Agora, Garcês, tem mais dois anos de contrato, então, não importa se performou ou não performou. como é que você vai se livrar de um jogador desse? Wagner Love, tem contrato mais longo. Igor, foi tirado do Criciúma, dois anos de contrato, salário na casa de 150 mil reais. Então, para decidir quem fica e quem sai, primeiro tem que olhar o contrato até onde vai. E tem muito contrato longo aí, hein? É, é legal, pode falar, Alisson. Antes do Renato, é importante a gente falar sobre isso, e é por isso que eu reforço. Eu acho que antes de começar essa avaliação do elenco, essa avaliação do grupo, que deixou a desejar, tem que olhar, é para os bastidores. Quem contratou esses atletas e com um contrato longo? Que é como disse o Renato, como é que você traz um jogador no cenário hoje brasileiro, que não é, não é normal isso, gente. Não é normal hoje você trazer um jogador com um contrato de dois, três anos. Isso não está sendo feito, por quê? O que acontece? Alguns atletas, literalmente, entre aspas, sentam no contrato, porque ele sabe que ele vai ter aquele dinheiro garantido durante três anos, e não joga mais. Esquece, ele não vai desempenhar o papel dele. Então, não é normal hoje no futebol, você faz contrato curto, no máximo uma temporada, com a possibilidade de renovação no segundo ano. Então, a gente tem que ver, primeiro, antes, eu repito, e eu venho escrevendo sobre isso, na coluna do Jornal ND, não é só avaliar o elenco, avaliar o grupo, tem que começar fora, é fora das quatro linhas, é quem contratou, é quem fechou esses contratos longos. Então, é por isso que, para mim, não tem clima para a permanência do executivo Eduardo. O trabalho dele não mostrou resultado, não conquistou título, não revelou ninguém, e está, na Série B, mais uma vez, brigando só para não cair, tá? E tem mais um detalhe que o Renato falou, e eu também quero abrir um aspas. É um quarto, um quarto, Mirasol, e o Novo Horizontino, gastam do salário que o Havaí paga na Série B. O Havaí paga 4 milhões de reais em folha salarial. Mirasol e Novo Horizontino não chegam a 1 milhão. Então, não é questão de recurso, não é questão de investimento, é questão de qualidade, de trabalho, e a gente não viu isso no estádio da Ressacada. Tá aí, tá certo, quem tem contrato também, até a data do contrato, tá em branco com o clube da bola, é badá, é pra sempre. Esse é nosso, ninguém tira. Falando em badá, é... Brusque Chapecoi, vai ter... vai ter a Camanga, é a Camanga, a Turma da Camanga, ou Xamanga? Camanga. Vai ter a Turma da Camanga, então, final de semana, porque o jogo é só na terça-feira, põe a arte pra gente aí na tela. Brusque Chapecoense, Augusto Bauer, 7 horas da noite, horário que o Renato gosta, um pouquinho mais cedo, jogo válido pela 34ª rodada, um chamarão de encontro catarinense, outro de um clássico catarinense, na Série B, e eu quero saber o que o Florão vai contar pra gente da Série B e da Copa Santa Catarina. Já que eu falei a palavra clássico, tem clássico da linguiça na copinha, é isso, Florão? Conta pra gente. Oi, Masha, boa tarde pra você, boa tarde pro pessoal ligado com a gente aqui no Clube da Bola. Chapecoense entra em campo hoje contra o Concórdia pela semifinal da Copa Santa Catarina. O Verdão tem usado uma equipe alternativa pra essa competição porque tá focada na Série B do Campeonato Brasileiro e já tá se preparando pro duelo contra o Brusque na próxima terça-feira. Mesmo assim, o grupo principal, por assim dizer, deve ceder alguns jogadores pra esse duelo da Copa Santa Catarina. Já passaram aí pela competição o Bruno Leonardo, zagueiro Bruno Leonardo, que é capitão da Chapecoense, o zagueiro Rodrigo Moledo, o próprio centroavante Perotti já serviu aí na Copa Santa Catarina e agora pra esse duelo da semifinal contra o Concórdia, mais uma vez, o time principal deve fornecer alguns jogadores pra esse confronto. O Verdão encara com muita seriedade a competição, até porque vale uma vaga na Copa do Brasil caso o time seja campeão. Do lado do Concórdia também muita seriedade, também o desejo de conquistar a vaga na Copa do Brasil e o Concórdia na primeira fase só levou gol do Ercílio Luz, três gols sofridos, todos no confronto contra o líder da primeira fase, o Ercílio Luz, que não perdeu pra ninguém. Então, é um confronto interessante de se acompanhar nessa Copa Santa Catarina e começa hoje na Arena Condal, o jogo de ida e depois no próximo domingo o jogo da volta no Domingos Machado de Lima. Pra falar um pouco da Série B, a Chape tá se preparando pra esse duelo contra o Brusque, inclusive hoje pela manhã fez treinamento em um campo sintético aqui da nossa região, na cidade de Cordilheira Alta, pra se preparar pro campo sintético do Augusto Bauer, que vai encarar lá no Augusto Bauer esse gramado sintético que impõe aí uma necessidade diferente pro elenco comandado pelo técnico Gilmar Dalpozo. ainda nesse fim de semana a Chapecoense viaja e faz um treinamento na ressacada também no campo sintético, no gramado sintético lá do CT do Havaí pra se preparar também pra esse duelo contra o Brusque. É decisivo pra Chapecoense, é encarado como uma final esse confronto direto na zona de rebaixamento até porque a Chape no decorrer da competição encara times que disputam título como o Esporte, acesso como o Novo Horizontino, então a Chape já quer o quanto antes encaminhar uma permanência na Série B e por isso esse jogo contra o Brusque é considerado decisivo pro Verdão do Oeste. Volto contigo, Mancha. Valeu, Florão, pelas informações. Badás, der tempo. Vou lá dar um abraço no Gilmar nessa passagem, nesse treinamento em Florianópolis aí. Deve ser o quê? Amanhã ou segunda-feira? Der tempo, irei lá. Badás, tem um termo no futebol que é até um pouco pesado, mas são os termos do futebol, né? Esse jogo aí a Chape pode afundar de vez o Brusque, né? Ou aquilo que falou o Renato, né? Ou afunda o Brusque ou se afunda junto. É um jogo decisivo. É um jogo decisivo. O jogo da tranquilidade pra Chapecoense era contra o Goiás, pra ter uma tranquilidade maior pra sequência dos jogos que ainda faltam. E aí fracassou. Vai lá conversar com o Gilmar Dalpozo. Vai lá levar um abraço pra ele porque ele tá precisando. porque, olha, tomar 4x0 assim em casa, cara, e não foi só os 4x0 a maneira como tomou os 4x0 sem nenhum tipo de reação. Só deu o Goiás o jogo inteiro. No início do segundo tempo, olha, muitos erros de saída de bola, bolas perdidas, defesa totalmente exposta. Olha o gol que o Goiás perdeu. Tal de Rildo dominou a bola, chutou lá na lua. Então o Goiás mandou no jogo, cara, deitou e rolou ao pênalti. Pra que fazer um pênalti desse? Bruno Leonardo já tava 1x0 pro Goiás. Aí o glorioso Tadeu foi lá e bateu e 2x0 liquidou a Fatur no primeiro tempo. Aí no intervalo, o Gilmar fez algumas alterações, o time melhorou um pouquinho, mas não escapou aí, ó. Tava 2x0, bola na trave da Chapecoense. Por isso que eu tô dizendo que os 4x0 seriam baratos. Aí um que outro chute, mas não acertavam o chute. Aí o Marcinho chutando todas pra fora. Aí, ó, ó a minha zaga, batendo cabeça. Dá uma olhada, cara. Coisa horrível, minha gente. E aí o Lucas Ribeiro fez 3x0 e daqui a pouco vai fazer 4x0 e a Chapecoense uma que outra tentativa, ó, chute, recuado praticamente pro Tadeu, né? Então, olha, que atuação desastrosa da Chapecoense. Ó o glorioso Paulinho Baia cruzando e o Velásquez fazendo 4x0 e fechando o resultado, né? Então, aí tem outra, escapada, mas não acerta no gol. Dá uma olhada, tudo pra fora. Nunca vi, cara. Nunca vi chutarem tanta bola pra fora. Então, olha, foi uma derrota dura, um castigo merecido. O time entrou em campo desconcentrado, o time entrou em campo desorganizado. Foi difícil pro Gilmar dar o posto. A única coisa que ele dizia, hoje nós não competimos, hoje nós não competimos. Mas como é que não vai competir? Isso era um jogo decisivo. Tinha que entrar competindo e não competiu. E aí transforma esse jogo contra o Brusque numa final. Ganhando, respira. Ganhando, vai a 40 pontos e aí vai ter mais 4 jogos pela frente. Agora, se perder, ficar com 37 pontos, porque depois do Brusque vem jogar com o novo Horizontino, brigando pra subir, brigando até por título com o Santos e com uma campanha muito regular durante todo o campeonato e que é um time que joga muito bem fora de casa, time do Eduardo Batista. Daí sai pra jogar uma barbadinha contra o Sport lá na Ilha do Retiro. O Sport quase carimbando vaga pra Série A de novo. Depois volta pra jogar contra o Curitiba. Sendo que nesse jogo o Curitiba não sobe e não desce. Só que nesse jogo tem um ingrediente que em 2017, primeiro ano depois da tragédia, a Chapecoense rebaixou o Curitiba. Ganhou do Curitiba aqui por 1x0, rebaixou o Curitiba e salvou o Vitória. E a torcida do Curitiba não esquece isso. Quer complicar a vida da Chapecoense. E pra finalizar, o Mirasol lá em São Paulo. Mirasol provavelmente chegando na última rodada, quem sabe brigando, precisando do resultado pra subir. Então a sequência é terrível. É terrível. A campanha irregular da Chapecoense coloca a Chapecoense nesta situação muito complicada e esse jogo contra o Brusque ganha áreas de decisão para os dois times lá no tapetinho do Augusto Bauer. Vamos ver quem tem mais bala na agulha pra continuar sobrevivendo no campeonato. Legal, Badal. ouvindo teu comentário, assistindo, revendo ali as imagens, lembrei do querido, saudoso Miguel Livramento que se estivesse aqui no programa com a gente mandaria duas das suas clássicas. Uma seria goleada não se programa, ela acontece. E a outra seria o desavisado ia pensar que a Chapecoense estava de branco porque estava mandando no jogo, jogando em Chapecó. Miguel mandaria duas dessas. Chamar mais um titular aqui do Clube da Bola, o Cacá Oliveira, lá de Itajaí pra falar aí da semana do Brusque desse encontro catarinense que teremos na terça-feira. Fala, Cacá! Oi, Mancha! Olá pra você que está ligado no Clube da Bola. Que derrota dolorosa essa pra Ponte Preta na última quarta-feira em Campinas. A rodada foi perfeita pro Brusque. Os resultados ajudaram. Botafogo perdeu, o CRB perdeu, mas o Brusque também perdeu no confronto direto contra a Ponte Preta. foi um dos piores jogos do Marcelo Cabo no comando do Brusque, principalmente no segundo tempo. Aliás, ele estava muito abatido na coletiva pós-jogo. Foi a primeira vez que eu observei o Marcelo Cabo brabo com o resultado, claro, mas abatido também. É a segunda derrota na competição seguida, tinha perdido em casa pro CRB, perdeu pra Ponte Preta, viu a oportunidade de fugir do Z4. embora, porque a rodada ajudou, e agora tem uma sequência em casa de novo, que a gente projetava, o Brusque de volta ao Augusto Bauer, confrontos diretos contra o rebaixamento, dá pro Brusque escapar. Mas, parece uma síndrome desse ano que é, quando chega ali na porta de saída, quando a rodada ajuda, e olha, o Brusque só depende dele, se vencer sai, o Brusque tropeça, o Brusque empata, o Brusque perde, enfim, é um confronto catarinense. é Brusque chapecoense terça-feira, no Augusto Bauer, torcedor ficou bem chateado por conta aí da derrota pra Ponte Preta, já tinha ficado chateado, perdendo pro CRB em casa, então assim, o momento é delicado, o momento é delicado, reta final de Série B, Brusque precisa vencer a chapecoense. O chapecoense também ameaçado de rebaixamento, se perder pro Brusque, dependendo aí da combinação de resultados, fica numa situação dramática também na reta final da Série B. Enfim, os nossos catarinenses tendo um final ruim, né, de temporada, quem tá na Série B do Brasileiro. Mas especialmente do Brusque, muitas lesões também. Pro confronto contra a Ponte Preta, Poleiro e Ocampo sentiram no treino véspera de jogo, e fora os outros problemas que o Brusque tem. Por outro lado, o DG volta, o Dentinho volta, acho que o Brusque tem uma possibilidade de fazer um bom jogo e conseguir os pontos que precisa contra a chapecoense. A gente aguarda dentro da situação, o Campo e o Poleiro são dúvidas, mas a verdade é que o momento é decisivo. Terça-feira contra a chapecoense, só a vitória interessa pro Brusque. Volto com você, Manchá. Valeu, Cacá, pelas informações. Rapidinho aqui, ó. Boa tarde, amigos. Hoje é dia de clássico da linguiça. O jogo entre chapecoense concorda, Copa Santa Catarina. Abraços, adivinha de quem, Badá? Fazer o sinal pra ti, ó. Mano, Mano, o Estela tá sempre com a gente. Boa tarde, Mancha. Pergunta ao Renato Semensat e aos demais comentaristas se o Criciúma tem chance de brigar por uma vaga na Sul-Americana de 2025 após a vitória de hoje sobre o São Paulo Renilto Coelho do bairro Nossa Senhora Salete. Já tá contando com a vitória. Fazer o seguinte, Renato responde no próximo bloco e no próximo bloco o assunto é Série A. A gente vai pro intervalo e volta rapidinho. A gente vai pro intervalo e volta rapidinho. A gente... Tchau, tchau.